É isso aí galera, Brilhante Bob Não tem nenhuma referência a nada que vocês não conheçam É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Eu peguei ele de graça por aí É assim que acontece, você pega jogos E você espera que eles vão ser bons Só que na verdade eles são incríveis Vamos jogá-los Hum, então é Super Meat Boy 3D Vamos lá, espaço... O que aconteceu? Eu tenho que chegar ali, beleza Espaço pula né, todo jogo espaço pula O Shift corre? Não, não, só pula e anda Tem pulo duplo, aprendi agora que tinha pulo duplo Ele pulou errado, ele não pulou Ele não pulou Ele não pulou de novo Eu tô começando a ficar com raiva já Mentira, eu só tô fingindo que eu tô com raiva Passei de fase, olha lá Eu não passei de fase, passei de fase, olha lá Olha lá, mais uma cutscene Porque cutscene, pra quem não sabe É quando corta a cine E aí, e aí para de jogar pra ver Morri É bom que volta logo, logo agora né Ah, é assim que rotate a câmera Fungada da dor Ah, não, não Não é possível Ah lá, foi Porra, Super Meat Boy 3D Aí, agora eu tô pegando as manhas É no Q e no E que roda a câmera Por nenhum motivo aparente O cursor tá atrapalhando ali, tirei o cursor Eu vou tentar mais uma vez Essa foi de propósito Vamos lá, concentração É meio difícil passar essas fases Quando você chega no final Aí, 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 aí Ó, ah lá, ah lá Isso explode? Hum, interesting Esse não faz nada É só uma caixa Se eu pular em cima eu mato Fácil Difícil Vamos lá, mais uma vez Haha, dominei a técnica É, vamos lá, mais uma vez Final, 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 final Emocionante Passei de fase de novo Que incrível, jogo incrível Uou Ó, esse Slim é azul Ele deve tirar mais vida Eu acho Trouxa E agora? Agora eu simplesmente não passo Acho que agora eu simplesmente não passo Acho que é isso, galera Acho que é isso aí Bom, tchau 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 Tchau